Adiantar os relógios em uma hora. A medida adotada com a intenção de economizar energia elétrica, agrada a uns e desagrada a outros. Gosto. Tenho mais tempo. Não consigo me acostumar com o horário de verão. Acho muito ruim. Gosto, porque eu prefiro a luz do sol. Gosto de trabalhar de dia. E não é só o relógio que muda. No horário de verão, o apetite altera e o sono custa aparecer. Podem surgir crises de enxaqueca, mau humor e até mesmo o funcionamento do intestino ser prejudicado. Ninguém está livre de ser afetado pela alteração de horário. Mas, de acordo com especialistas, as mulheres sentem mais as mudanças. Para este médico, é preciso estimular o organismo a se adaptar. Procurar não tomar estimulantes no horário da noite. Então, assim, um cafezinho, aquele cafezinho que é muito bom, pô, mas de noite, procura não tomar. Então, assim, procura também não fazer refeição pesada de noite. Porque tu vai fazer, tu vai se alimentar, vai dormir, tu não vai dormir com conforto. Procurar também, assim, procurar não fazer educação física, não fazer exercícios físicos no período noturno. Porque o exercício acaba sendo estimulante e te deixa acordado. Então, naturalmente, você vai ter mais dificuldade de adormecer. Outra recomendação médica é tomar cuidado com os raios solares. É importante lembrar que o horário muda, mas o sol permanece na mesma posição. Por isso, é essencial utilizar protetor solar. Com início neste final de semana, o horário de verão segue até o dia 22 de fevereiro do ano que vem. O horário de verão segue até o dia 22 de fevereiro do ano que vem.